Já pensou em transformar seus vídeos no YouTube em verdadeiras máquinas de fazer visualizações? Bom, sou o Cafazeira e com mais de 10 anos de experiência no YouTube, eu consegui somar mais de 6 milhões em todas as minhas redes. E no meu curso, que são os 5 passos pra você viralizar e crescer no YouTube, eu vou te contar os segredos que ninguém te conta e como você vai fazer pra conseguir atrair mais público, viralizar e conseguir viver 100% do YouTube. Eu também vou te contar a fórmula que eu fiz pra conseguir mais de 600 mil inscritos em apenas um short e mais de 500 mil inscritos em um mês no YouTube. Então clica aí, mano, compra esse curso, tá super barato e por tempo limitado, valeu?